Salve galera, beleza? Bom, eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal, tá? É, digamos aqui, eu passei um tempinho não trazendo vídeos pra vocês, galera Bom, eu estou arrumando outro canal pra mim É, eu não estou arrumando esse canal pra mim, eu estou arrumando um canal pro meu colega, tá galera? É um canal, digamos assim, diferente, depois eu dou detalhes pra vocês, tá galera? Mas hoje eu vim trazer aqui pra vocês o análise do trailer aqui, mais de uma DLC e de outra atualização Foda pra caralho que vai sair agora pro jeito online, galera, sinceramente Mano, eles estão dizendo que esse trailer tá foda demais, eu entrei agora no YouTube e vi E vi, com certeza, do Gameplay RJ, mas não cheguei a abrir o vídeo, porque eu quero assistir com vocês Tá galera? Então, vocês estão vendo aí a imagem, que a imagem já me deixou, já me deixou infeliz, velho E cara, pra eu poder chegar a fazer esse vídeo, mano, eu tive que atualizar o Mobizen, que é o gravador que eu uso Aí, demorei um tempinho pra poder fazer isso, galera Mas, finalmente, cheguei aqui, vamos direto pro vídeo, que eu não tô aguentando mais, velho Vamos lá Vai carregar agora, velho Obrigado Deixa eu só melhorar, galera Nossa, mano, pera aí, galera, só um momentinho Agora ele vai carregar Caralho, mano Foda com isso, cara Caralho, mano Velho, que DLC foda, mano Caralho, cara Mano, curti pra caralho, velho Nossa, mano, agora deu vontade de jogar GTA Online, velho Vocês viram, né, vai sair dia 12 de julho Essa DLC, dia 12 de julho, vai dar mais ou menos numa terça-feira, com certeza Eu não sei se é terça-feira, mas com certeza é terça-feira É terça-feira, galera Eu tô olhando aqui no calendário mesmo É terça-feira Então, nossa, galera, essa DLC vai ser foda, galera Principalmente eu acho que ela vai ser uma das melhores DLCs agora do GTA V, tirando as Heists Velho, tinha muita gente, né, que quando... as maiores... os maiores eventos que a gente fazia é Distants e All Rides no GTA V Online E agora, velho, vai ficar foda pra caralho, velho Porque a gente fazia com trailers, colocando containers pra fazer as manobras E agora a gente não vai precisar mais disso Porque a Rockstar colocou Agora, verdadeiras... é... sei lá o nome daquelas coisas, mas... vocês sabem o que é Mas vai colocar agora, vamos botar novos veículos Com certeza vai vir veículo pra caralho Porque do jeito que tá ali, galera, vai vir veículo pra caralho Vai ser uma DLC gigante mesmo Vai ser com executivos e outros criminosos e aventuras à beira da lei E, galera, vai ser foda demais, galera, sinceramente, vai ser muito foda Principalmente que é das motocross, porque eu sou muito fã de... de moto Eu só ando de moto no GTA V, também eu ando de carro, tá, galera Mas, sinceramente, galera, vai valer a pena jogar essa DLC Foi mal aí, tá dando um problema de renderização aí Ah, filha da puta Bom, galera, vai ser foda pra caralho Vou curtir pra caramba Então... É isso, galera, o que eu quis fazer pra vocês É sobre esse vídeo dessa análise pra vocês Foi uma análise muito rápida Bom, vão vir muitas corridas acrobáticas, como eu vi e tava lendo ali Então, eu vou curtir pra caralho, tá, galera? Então, é isso Muito obrigado aí a todos que assistiram Se inscrevam no canal Dê o like aí nesse vídeo Que esse vídeo tá foda, galera Também Compartilhem nas redes sociais E visitem lá minhas redes sociais, tá, galera? Tá tudo lá na capa da arte do meu canal Então é isso, galera Muito obrigado aí a todos que assistiram Valeu, falou e... Tchau! Tchau!